Olá, meus amores. Comentários rapidinho sobre o quinto episódio da nossa novelinha. Bom, o que acontece com a nossa amada é que ela, a Leila, ela vai ver aquele marido dela, que não é marido, gritando ali na porta. O ateis vai estranhar, vai dizer que vai chamar a polícia, ela vai mandar, lógico, né, que é o marido, que o pai queria que casasse e tal. Ela vai sair, vai conseguir que o ateis não chegue a chamar a polícia, vai conversar com o Rakan, né, Rassan, sei lá, e que é esse marido falso, né, esse noivo falso aí dela, e ela vai inventar que o pai dela fez com que ela não ficasse mais com ele, porque ela tem uma dívida de 3 milhões que ela precisa ajudar a pagar, então ela precisa trabalhar nessa casa. É claro que é tudo mentira, ela acaba falando umas coisas meio sexys, assim, né, pro ateis, que cai como um patinho, como sempre, e em seguida ela vai tentar ajudar o Iacupia a não ser descoberta ali dentro da casa, até porque ela vai acabar sendo descoberta também, e acaba contando ali pra quadrilha tudo o que tá acontecendo. Bom, tem uma cena bem ridícula aqui, aquele senhor, né, o Will Chirce, eu sempre esqueço o nome dele, ele fala pro Iacupia pra comprar um violino. Gente, o cara cheio de negócios, cheio, sabe, o cara jardineiro vai saber comprar um violino de marca, modelo, não sei o que lá. Enfim, tem umas coisas que o pessoal acha graça que realmente eu não consigo, mas, né, vamos que... A gente tem um momento fofo com a Berit, onde ele faz ali um cupcake com ela antes do café da manhã, tudo animado e tal, e depois, gente, quando é o café da manhã mesmo real oficial, ele tá caidinho por ela, né, então ela vai pedir desculpas e ele vai falar que quando um homem é apaixonado, aí você encontra várias formas de achar o seu caminho, tá caidinho por ela, né, o chá turco funcionou, ainda nem teve o chá completo, hein, gente, foi só o quê? Só a vista ali do chá. Bom, o que acontece também é que ele fala pra ela não chamar ele de Bale, ou seja, de senhor. Opa, que o negócio tá bom, hein. Gente, essa menina aí, o Guz, ela cortou o cabelo do nada, mas, enfim, ela é insuportável, né, ela briga com ele e tal, o que faz com que o ateis olhe pra Lely e fale, tá vendo por que eu não quero constular nessa casa, porque eu quero colocar eles no internato e tal, e essa menina manda nos irmãos, né, tipo assim, ela fala, ah, vem a idosa, aí o garoto vai, ela sempre pega a berete no colo, que a berete não fala e tal, e ela é a mais fofinha ali da história. Enfim, eu insuportava essa garota, gente, muito chata, mimada, hein, nossa, mala. O ateis, né, gente, ele é um cara formado por Harvard e tal, ele jamais ia cair nessas picareta aí de beira de estrada. Mas, por exemplo, a tia dele é uma, um papo que eu gosto, ela é uma vilã, que ela é inteligente, ela conhece bem as coisas, ela é ardilosa, ela entende, ela conhece as pessoas, ela usa do conhecimento dela, não só com a família, né, mas do jeito ali de como é que as coisas jogam, como as pessoas são. Ela acaba sendo, nem sempre ela vai se dar bem, obviamente, porque tende a ela se dar mal, ela é vilã, mas, de qualquer maneira, eu acho a história dela muito mais interessante dentro da empresa, criando lugar na empresa e tal. Desculpa que estão buzinhando aqui na frente. Do que a história daqueles picaretas dentro daquela casa, que não fazem o menor sentido, eu não consigo achar graça, enganando um cara que é mega inteligente, CEO de empresa e tal. Se vocês repararem, o próprio Muti, né, é utilizado por ela ali de uma maneira que a gente acaba vendo que ela está jogando com ele como se fosse, né, uma marionete. As crianças saíram de casa, vão ficar na casa do Muti, ele ligou automaticamente para a tia para saber o que ele faz, ela está falando, ó, fica uns dias com ela, porque isso pode vir ao nosso favor, né? Afinal de contas, ele tem três meses para poder provar que consegue ser responsável com as crianças. A gente chocada, o que é que foi o verdadeiro? Toma lá, dá cá. A nossa Marisa Monte, com Maria Clara Guedes, falou para ele o seguinte, quer sair essa noite? Ele foi olhar o recado, ele acabou olhando o recado da Leila, falou, se eu não te conhecesse, eu diria que você está dando em cima da babada das crianças. E ele respondeu para ela, se eu não te conhecesse, eu diria que você está com ciúme da Leila. Ou seja, é, você não está conseguindo esquecer, não escrevendo, não escrevendo, ou para até me engasguei aqui, esconder o sentimento, que afinal de contas, querem burro, se querem burro, nem qualquer homem, não, meus amores. Ah, beleza, com aquela blusa do Flamengo que você se mandou, ou xalá. O Atejo resolve dar uma festa só para maiores, né? A Leila, sabendo disso, se veste toda aí de odalística, selvagem, sei lá, da que roupa é essa? Parece que está do Gatsby. E ela diz para o Muti e para as outras crianças, né, que vai pegar o ursinho da Berit, porque a Berit não dorme sem o ursinho. Claro que eles estranham, ela está indo com aquela roupa, principalmente a Eva, que não é uma anima idiota, mas ela disfarça, dizendo que, ah, ela gosta muito de sair desse jeito, ela vai só buscar o ursinho e retornar. O Muti até oferece uma carona para ela, diz, a gente pode ir junto, assim, a gente volta mais rápido, mas ela diz que não é necessário. Gente, eu falei odalística, mas na verdade, a Leila está de melindrosa. E aí, ela foi na festa, ele estranhou, né, obviamente, ele foi falar com ela e tal, ela disse que só foi buscar o ursinho da menina. Ele estava lá no chave com uma mulher danada lá, ó, está vendo? Ia, que eu vou até botar a foto aí para vocês, e ela ao mesmo tempo conhecer um cara ali e levou ele lá para a cozinha. O atejo foi atrás. Obviamente, né, que a treta está, começou já entre os dois. Aí, eu estou sendo por momentos fofos nessa festa, só aparece esse cara aí, idiota, que está sendo enganado por esse monte de, de um 7-1 aí, que não tem a menor graça, gente, a facilidade de entrar na casa desse rio porque eu nunca vi. E é para ter graça que ele é a coupe dançando? Olha, até parece que esses empregados já não teriam sido demitidos há muito tempo. Vou te contar, zero, vou até acelerar. Está difícil de engolir a história da Leila? Está, mas essa ilga é insuportável, né, gente, o tempo inteiro. E ela se acha, assim, a última, a maior sofredora do mundo, do universo. Ela vai dizer logo para quem? Para a Leila, que ela está sofrendo, se a vida dela está assim, está assim, assado, como ela não sabe nem a vida da garota, não sabe nem o que a outra já passou na vida? É. Ah, insuportável, mas eu gostei que a outra respondeu, falou, ó, você está querendo jogar tudo aí, a sua mágoa e tudo em cima dos outros, isso não vai fazer com que melhore as coisas para você, não. Você está querendo descontar nos outros coisas que não tem nada a ver. Adorei. Boa noite, foi embora. O Atejo passa a noite sozinho, curtindo ali uma ressaca, né, acorda no dia seguinte o Tito está aí completamente enlouquecido e finalmente aí o Geise viu que o Muti talvez não queira tanto eles assim dentro da casa. A Leila logo liga para o Atejo para pedir ajuda referente à Ilgas porque ela está ali, né, numa situação em que ela está percebendo que a Minha está desesperada, achando que os dois irmãos ninguém a quer, ela é chata mesmo, ninguém quer mesmo, mas ele acaba, ela acaba convencendo o Atejo, né, para não perder a empresa e tal, antes disso ele tem um ataquezinho básico de surpresa que ele já acorda, gente, perguntando o que? Perguntando de Nona Leila, ou seja, melindrosa mesmo, né, conseguiu ali chamar a atenção do Bofe. Gente, socorro que o Atejo vai atrás da irmã dele na festinha lá que não pode nem entrar de celular, a irmã está totalmente deslocada e tal, mas quando ele chega os molek vão igual o que, né, gente, igual abelha no mel e aí, obviamente, né, até o rapaz vai ali para falar com ele e tal e ela fica meio, gente, um irmão desse, minha querida, não é qualquer pessoa que tem não, meu amor, aproveite. É claro que a Leila aparece na festa fantasiada de Bella antes de conhecer a fera, né, e acaba dançando com o herenho que faz com que o atejo desliga o som da festa, só que enquanto isso, gente, a garota lá e o gás está correndo perigo porque aquelas demônias lá daquelas garotas fantasiadas de seres humanos armam para cima dela e ela passa muito mal, ela vai acabar parando no hospital com a ajuda dos dois. Gente, eu teria xingado tanto aquelas garotas, mas eles saem na maior parte escate ali, né. Eles acabam não indo para o hospital porque ela melhora no caminho, mas isso faz com que ela mude de ideia e com o Muth, aquela tia Fuzum lá tendo chamado o advogado para mudar e as crianças voltarem para a casa do Muth, né, ou morarem com ele e ele perder as coisas e tal, o atejo perdeu todo o direito que ele tem, que ele está lutando, ela acaba voltando atrás dizendo que quer ficar na casa, não exatamente com o atejo, mas ela volta atrás. E depois tem uma conversa bem bacana, onde o atejo percebe que ela está passando por um momento ali, né, complicada, inclusive com as amigas fazendo bullying, que não são amigas e tal e ele resolve se abrir um pouco com ela sobre a vida dele também, não dando conselho exatamente, mas sendo assim mais amigo dela, né, tentando ganhar confiança. O pessoal dessa novela, essas novelas sempre tem um sono, os filmes também, né, que não acordam com nada, parece que tomaram viventes antistamínicos. Eles vão fazer ali meio que um ficão olhando ali, uns meteoritos, um negócio ali na, no lado de fora da casa e os dois vão deitar e a menininha vai pedir a Berit para deitar no meio com aquele ursinho e ela vai ficar lendo o livro que os três adormecem juntos e ela acorda abraçada com a Teixe. Só que durante a noite a menina fala, né, ela volta a falar e ela não fala já tem muito tempo. Só que de manhã também é engraçado porque ela faz xixi nele. Enfim, né, aquela confusão toda. E aí, para complicar, aquele bando de picareta roubou um dos modelos ali, os vestidos, que tinha um broche que vale um dinheirão da Julide, né. E aí, e aí, gente, essas cenas eu acho tão sem graça, mas enfim, né, então é cena tão fofa e já pula para a chatonice. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que ser muito tapada para não perceber que essas quatro aí são as picareta. Mas enfim, o Jacob nunca entende nada que o Tchir, eu sempre leio o nome desse senhor, fala. A Meriem, ela estava super nervosa que tinha 300 convidados, ela meteu essa, só que ela acabou dizendo que era do marido. Na verdade, não foi nem ela que inventou essa história, né, mas ela acabou confirmando que era o marido que ela tem que ele arrastou porque ele quer saber quem é que estava na festa ontem à noite que poderia ter entrado no depósito se eles por algum momento, né, paparam o moço e deixaram alguém entrar. Na verdade é o tal do noivo fake lá da Leila, né, mas ela inventou que é o marido aí que ela tinha que ficou bêbado e que eles tiveram que arrastar para fora da festa. O Matheus está se sentindo muito culpado porque ele ele deu a festa, né, e um monte de estranho entrou ali, então ele está achando que é um dos estranhos que levou. A Leila pediu para aqueles picaretas para caso tenham sido eles mesmos que tiverem roubado, feito alguma coisa, tiveram, mas não enfiarem ela nessa que ela não quer saber disso. Ah, Begui, né, que nunca sei o que gostou, eu chamo ela de Maria Clara Guedes, ela foi lá consolar o amigo, né, e ele está se sentindo mega culpado, coitado. Vamos conversar, gente, tem gente que fica irritada que eu falo mal da novela, que continua assistindo, eu continuo falando aqui porque isso aqui é um canal de críticas, ou seja, eu assisto, comento com vocês e faço críticas, aprendam, né, que nem todo mundo gosta dos conteúdos, nem todo mundo pensa a mesma coisa, está tudo certo. Eu continuo assistindo, não quer ouvir ou me ver falando, então, porra, não entra aqui, desculpa o palavrão, gente que tem gente tão chata que às vezes eu estou de saco cheio. Bom, vamos embora, vamos falar aí do bonitão. Gente, depois da novela cancelada as pessoas não sabem por quê. Vocês concordam? Olha, eu não sei o que que... Se a moça está dentro da casa, se ela gosta dele, se está nesse negócio de redenção, porque, poxa, ela era uma picareta, mas ela se apaixonou por ele, claro que vai ter isso, essa questão toda, senão não tem como torcer por uma pessoa que está querendo roubar o cara. E ela, na verdade, não entrou ele para roubar, ele entrou para fugir, certo? E aí, se a culpa está ali dentro, já é umas cenas ridículas, são cenas ridículas que a gente não aguenta, eu não aguento assistir, eu acelero, não aguento nem olhar a cara desse homem feio, que trabalha mal, enfim, eu já peguei ranço desse homem. O que acontece? Ele vendeu o vestido, um broche, que tem o maior valor sentimental para o cara. Então, assim, e ela sabe disso, e ela não fez nada? Olha, gente, deixa eu te contar, hein? Está difícil. Para que esse cara está lá dentro, então? Além de dar o golpe, ele ainda quer roubar o cara de dentro, fica vendendo as coisas? São tão idiotas, assim, que não descobrem essa gente? Não tem uma câmera nessa casa? Casa de rico, não tem câmera, gente? Pelo amor de Deus. Gente, olha sem noção do que acontece. Ela vai atrás, o cara vende o vestido, numa daquelas lojas lá que já tinha aparecido dela comprando um negócio de seda, ela vai atrás e aí um dos caras da loja explica para ela onde é que o vestido poderia estar. Ele estava lá pendurado na entrada, não sei se foi uma festa de um hotel, sei lá do que que era. Ela vai lá, rouba o vestido e manda pelo correio para o ateis, porque ela não teria como explicar como é que ela saberia onde é que estava o vestido e ela teria que entregar o meu culpa e a culpa eu entregaria ela para a polícia se ele for preso, porque ela também é trambiqueira. Gente, nossa, o ridículo isso, mas enfim. Gente, essa cena foi tudo de bom, ela do lado de fora, tentando o juízo dele, foi maravilhoso, ele dizendo não, ele tentando fugir, e ela lá, e ela atriçando, e aí ela quase beijando, e ela dizendo um monte de coisa, e aí quase beija, parece até capa de livro do Nicholas Parks, nunca tem beijo mesmo, e aí ela fala que uma coisa é um beijo, a outra é dormir, transar, não sei o que ele fala com essas palavras, só que pega ela no colo, meus amores, e leva para o quarto, e aí acaba o capítulo. Como assim acaba esse capítulo? Pelo amor de Deus, eu aguentei esse monte de picareta chato dos infernos para acabar na melhor parte, o que é isso? Isso é uma sacanagem, gente, isso não se faz, um monte de gente chata, só para ver essas cenas aí, essas cenas de um segundo, ah, lá, 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 lá.